Para nós é um desafio excelente. Sabemos que vamos defrontar uma seleção muito forte, uma seleção com muita qualidade, com grandes jogadores, mas isso é um estímulo para nós. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, mas se queremos chegar longe nesta competição temos que defrontar os melhores e é isso que esperamos do primeiro jogo. Obrigado.